Olá galera que acompanha o canal Salada Produtos da Terra sejam todos bem-vindos você que está chegando por aqui agora é hoje eu vou responder a uma pergunta do seu Lucas lá do Amazonas vamos falar a respeito do o que fazer quando um pé de pitaia já formado o morão estraga o morão apodrece o que fazer então essa pergunta do seu Lucas lá do Amazonas então eu vou mostrar para vocês aqui é um exemplo que nós temos aqui no site Salada e vamos responder lembrando que toda aula né de produção de pitaia você que queira se profissionalizar é você que queira se profissionalizar no cultivo da pitaia né para você formar um pomar comercial é nós temos aí o curso eu juntamente com o professor Dejalma né que é um outro especialista no cultivo da pitaia então nós estamos aí com o curso no www.comprantapitaia.com né você pode acessar e aproveitar a promoção deste mês de junho mês de junho estamos com a promoção a nova promoção é que está dando 15% de desconto aí você que comprar o curso esse mês você você que perdeu a promoção do mês passado você continua então com a promoção este mês mês de junho 15% de desconto então acesse a nossa página www.comprantapitaia.com e adquira o nosso curso e saiba tudo sobre pitaia então vamos lá para a pergunta de hoje repetindo o que fazer quando o tutor ou quando o morão da pitaia já formada apodrece como proceder roda a vinheta então gente vamos lá para resposta ao seu lucas lá do amazonas mostrar para vocês aqui ó isso aqui é um pomar já está de 6 6 7 anos é um pomar produtivo e essa estaca aqui é na época foi uma estaca que nós aproveitamos do plantio de pimenta do reino e como vocês podem ver aqui ó ela está tombando já tá tombando e a pitaia aqui ó tá carregada a cheia de flor então esse procedimento você tem que fazer antes de cair que depois que cair aí o negócio é mais é mais complicado então quando você percebe com a pitaia dessa aqui ela começa a tombar então ela vai cair então antes de cair né o que nós vamos fazer nós vamos preparar um outro morão né da mesma altura e a gente vai então cavar aqui ao lado a gente vai cavar bem ao lado te mete a draga e com cuidado e apoia ela aqui ao lado tá e a gente amarra então aí com um arame se arame que prende maracujá que faz maracujá se arame mais grosso ou então um outro tipo de corda encosta bem e amarra né coloca na posição correta na posição certinha né puxa ela para ficar bem reta e amarra a estaca nova ou morão novo ou palanque novo ao lado dessa pitaia certo então esse é o procedimento então você tem que quando você perceber que uma pitaia dessa começa a tombar aí você já vem rapidamente e né faz o ajuste vou mostrar para vocês aqui uma pitaia essa daqui tombou essa daqui ela tombou toda como ela tombou se caso acontecer de ela tombar então ela tombou mas não quebrou a raiz lá embaixo então o que nós fizemos nós podamos ela podamos tiramos a maioria dos galhos e recolocamos um outro morão morão novo morão novo aqui ó morão morão novo aqui ao lado e amarramos aqui ó com um fio que é aqueles fios antigos de telefone então ele é muito forte amarramos aqui ao lado levantamos ela e ela tá aí ó tá brotando de novo e já começa já começa daqui mais um dia a produção né essa daqui ela tombou mas o ideal é você fazer esse reparo antes de tombar a antes de tombar eu vou mostrar para vocês agora uma uma outra que nós conseguimos recuperar antes de tombar olha só gente essa aqui tá aqui ó tá produzindo tem flores aqui botão de flor aqui ó essa daqui nós conseguimos recuperar ela antes de tombar tá então morão morão antigo aqui ó morão antigo aqui do lado e aqui o morão novo aqui é um morão de acapulho então nós cavamos bem ao lado vocês podem ver ó bem ao lado junto junto a mas não vai cortar raiz não tem problema tá ela é melhor você cortar um pouco de raiz que ela recupera do que você deixar cair e a gente vê então amarra né ó amarra aqui faz aqui dois amarril ela ela segurar aí legal e pronto é você nem precisa colocar a trave nada você só coloca ao lado que ela vai se apoiar e mesmo que o outro morão depois se despedaço todo mas o morão que tá ao lado vai segurar sem problema nenhum E depois essas raízes Essas raízes que ficam aqui Ela vai abraçar esse outro morão É só uma questão de tempo E depois ela vai Então Ficar e se acomodar Em cima desse novo morão Sem problema nenhum Olha só, aqui foi o outro morão Que foi substituído Você pode ver aqui o antigo Se apodreceu E aqui tem o outro morão de acapulco Essa madeira é muito resistente Amarrado já é o lado E a pitaia normalmente aqui Só que esse aqui Como o substituído foi mais alto Nós colocamos uma trave aqui Pode colocar uma trave de madeira também Pode colocar a trave ou não Dependendo da altura Certo? Olha aí Olha só Bem apoiado Amarrado E ela vai começar então a abraçar Esse novo morão Olha só Esse aqui foi um pé de pitaia Esse aqui caiu Tá? Esse aqui Quebrou Lá embaixo É? Então nós Pegamos um novo morão Aqui ó Só colocamos aqui ao lado O topo está aqui em cima Ela vai se acomodar aqui Tá? Esse aqui vai segurar Vai brotar tudo de novo Ó Já começou aqui uma brotação nova Olha aí Já começou uma brotação nova E está produtivo Aqui ó Três, quatro botões florais aí Tá? Olha aí Então esse é o procedimento Ó Se O ideal é você fazer isso Antes de cair Mas se caiu Ela geralmente Ela não quebra Muito o pé ali Então você faz só uma poda Cava o outro morão Bem ao lado E amarra ela Com um arame Esse arame grosso De maracujá Né? Ou pode ser uma corda Também bem forte Certo? E Ela vai segurar E você pode ou não Colocar uma trave aqui Para servir de apoio Uma madeira Tá certo? Então gente Essa era a dica de hoje Mais um quadro de perguntas e respostas Respondendo aí a pergunta do seu Lucas Aí do Amazonas O que fazer quando O morão da pitaia apodrece Ou quando o morão da pitaia cai Né? O que você pode fazer? Não precisa cortar as raízes Nada Você só Às vezes Se ela cair Ou você poda Retira um pouco dos galhos E tenta levantar ela Com o morão antigo mesmo Você encosta o morão antigo No novo morão E amarra com o arame Que aí ela vai seguir Tá certo? Então Aí para a região sul Sudeste Que usa bastante morão De eucalipto Então por esses tempos agora Muita gente vai ter esse problema Porque geralmente O morão de eucalipto Ele estraga Ou apodrece Com cinco Seis Sete anos Não passa de oito anos O morão de dez De dez de diâmetro Né? Que é o morão mais fino De eucalipto Então muita gente vai ter Muitos produtores vão ter esse problema E vão ter que trocar Então o ideal É trocar por um novo morão Né? Antes dela cair Se você Você der um toque na pitaia No morão da pitaia Você vê que esse morão Já está balançando Então Antes de cair Você já coloca Outro ao lado Né? Coloca outro ao lado E já faz o reparo Porque aí Você não precisa Nem podar a sua pitaia Para desbastar ela Você só faz Encostar ali o morão Né? E você pode colocar Um travessão em cima Ou não Dependendo do caso Mas o melhor é colocar Você coloca um travessão Ali em cima Pronto Aí a sua pitaia segue Não vai quebrar galho Não vai cair nada Tá certo? Então Seu Lucas Aí está A resposta E você que não é inscrito Nosso canal Inscreva-se Nosso canal Aperte o sininho Deixe Se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Para receber Novas notificações Toda semana Nós temos vídeos novos Aqui E lembrando Mais uma vez Que todo o curso De pitaia Você queira se profissionalizar No curso de pitaia E ter um pomar Desse tipo aqui Todo bonito Todo limpo Produtivo Né? Você entra em contato Aí no www.complantapitaia.com E você que perdeu A promoção do mês passado Mês de maio Aproveite a promoção Deste mês Mês de junho Nós estamos aí Com 15% De desconto Você pode acessar O site No www.complantapitaia.com E solicitar O seu cupom Tá certo? Cupom de desconto De 15% Então Essa é a dica De hoje Vamos nós